Leonardo Aspirino, se for verdade esse valor do Concorde, fico preocupado com a confiabilidade para novas produções de boa qualidade, fazendo com que investidores recuam. É, Leonardo, essa é uma preocupação, porque assim, a indústria dos games, ela é muito conhecida, né? Eu tô dizendo a indústria, os ricos, de fazerem merda, culpar os jogadores e falar que ninguém quer mais aquilo. Eles fazem isso o tempo todo. Lembra da Warner, né? É, Warner e EA fez isso muito também, né? Então, é mestre fazer isso. E não é o caso de, tipo, não, só lançou um bagulho horroroso, né? É, mas só que, de novo, o investidor vai ver o dinheiro lá e tal. Então, isso aí, realmente, é uma preocupação. É, o Henrique Slasi mandou 10 reais. É, oi, Flo, salve, Mikael, salve, Thaís. Me formei em jogos digitais na FATEC, cria a comunidade de escorte para os devs artísticos conectarem. Com o MeaDev, ele falou o nome da comunidade dele. Caio Máximo falou, gasta 400 milhões no Concorde, mas os Spider-Man deles talvez são caros. Os presidentes que entraram na ações só pra achar o bolso de dinheiro. É, cara, esse que é o negócio. E aí, ó, vou tentar explicar um pouco a questão de corporação, mas você tá correto, mas a visão é um pouco diferente. É assim, ó. Eu já trabalhei em diversas empresas e funciona da seguinte maneira. Você tem o seu setor. O seu setor é um grande sucesso, tá? Só bate as metas todas, né? Beleza. E aí, o seu setor tem um orçamento de um milhão de reais, tá? Ilusório, assim, esse valor. Um milhão de reais. É o orçamento que você tem pro ano. Chega no final do ano, você bateu todas as metas, vendeu tudo o que tinha que fazer, mas você gastou 800 mil reais. Você não gastou um milhão. Ou seja, você foi mais eficiente. No ano seguinte, você vai ter só 800 mil pra gastar. É o clássico. Toda grande corporação é isso. Então, o que que The Last of Us e Spider-Man não sei o quê? Em termos de corporação. Isso não é a realidade do desenvolvimento de jogo e de uma obra artística. Não é, certo? Mas em corporação é assim que se vê. E aí, o cara vai lá. Pô, vocês gastaram 100 milhão pra fazer o primeiro. Por que que isso custa 200? A coisa é... Porque, né? Então, sim, eles ficam tentando espremer esses caras porque sabem que eles entregam. Tá ligado? Eles sabem que eles entregam mais com menos. Então, vai ficar espremerendo mesmo. E aí, vira guerra interna. E aí, briga interna das empresas. Isso é muito comum, tá? Então, é diferente esse negócio porque, justamente, os caras concordam. Ah, não. Live Surfers vão ficar ricos. Ganhar dinheiro pra sempre e tal. E, né? Deu no que deu. Né? O Lohan Larras mandou 10 reais e falou. Concorda nação morto. Gameplay chato. Design nada a ver. Se tivesse feito um jogo online com todos os personagens do estúdio Sony, teria nada bom. Um jogo de serviço apelativo pro fã. É, tem um monte de coisa aí que tem... Que poderia ter sido feito, né? O Heriberto Junior mandou 10 dólares. Muito obrigado. Falou. Acabei de ser o Black Mifukong. Que jogo incrível, meus amigos. Lutas final são de cair o queixo. São mesmo. É muito, muito bonito. Preciso começar o Hong Kong. É, muito... Ó, é... É, tanta coisa. Não, mas agora eu posso dizer que o Hong Kong vai esperar. Vai, vai. Vai esperar um pouco.